Opa! Salve, salve meus amigos do YouTube, beleza? Rogério falando pra vocês aqui, trazendo finalmente, após muito tempo, o episódio final de Mega Man 2 Atari The Make. Eu não vou nem comentar sobre o jogo, já que comentei durante a série todinha que o jogo é excelente, né? Ele traz mecânicas novas, ele traz uma nova experiência pra qualquer jogador de Mega Man, tá? Eu acho que vale muito a pena, se você gosta da franquia, você conhecer o jogo, que por mais que ele seja mais fácil que os Mega Mans originais, ele é tão divertido quanto, tá? Porque pelas mecânicas que foram colocadas nele, ele é um jogo excelente, tá? Então eu recomendo aí que você conheça, já tem até uma versão mais atual que é essa minha que eu tô utilizando, que é a 1.1.1, Já tem a 1.1.2, eu não sei se já foi atualizado mais, mas assim, já tem versões mais atuais, e você pode estar dando uma conferida, tá? Outra coisa, né? Explicações que eu devo aí, esse vídeo vai demorar um pouquinho pra começar, porque, né? Por causa disso, se você quiser pular direto pro jogo, tá? Você pula, não quiser escutar uma explicação, mas eu preciso fazer essas explicações, tá? Eu fiquei um bom tempo aí sem gravar, praticamente seis meses sem gravar, tá? Eu tô tentando retornar agora, quem me conhece sabe, né? Eu tô trabalhando recente, eu tô trabalhando, eu consegui um trabalho recente, vai fazer seis meses que eu tô trabalhando, né? E eu tava com um pouquinho de divergência em relação aos horários, tá? Coisa que eu acho que agora vai começar a dar uma solucionada, tá? Tô tentando voltar aos pouquinhos, né? Eu já gravei lá pra EC, né? O Sayuki, né? E vou tentando retornar aqui no canal também, e lá na EG posteriormente, tá? Que eu tô também parado na EG e tudo mais Na EG eu já sei até o que eu vou fazer lá Mas eu ainda vou dar um tempinho, vou dar uma abastecida tanto na Elite como no meu canal, né? E depois eu já vou começar a fazer lá, beleza? E quem quiser saber mais das coisas do canal, assim, às vezes eu posto bastante lá no grupo Cúpula da Corneta Que é meu grupo lá no Facebook, tá? Pode tá mandando a sua solicitação de entrada lá Eu peço só que você responda as duas perguntas que estão lá Porque muita gente não tá respondendo, tá? E geralmente eu já veto na hora, eu já recuso a entrada na hora Eu quero que responda pra ver de onde veio Que é uma espécie de triagem pra pessoa realmente ficar no grupo, tá? Porque muitas vezes pelo nome do grupo a pessoa acha que é alguma coisa de zoeira Sei lá, de outra coisa, mas não é É relativo a games, é um canal de game do YouTube que é o meu, certo? Então, responda as perguntas certinhas e se divirta lá com a gente Não é que não tenha zoeira, tem umas zoeiras lá, mas não é só disso, tá? Então, beleza, esse episódio aqui eu tô regravando Na época que eu gravei os episódios, né? Eu tinha gravado já esse, só que deu problema no áudio do Audacity, cara E eu fiquei com o vídeo, mas o áudio da minha voz ele sumiu, tá? Mas agora eu vou regravar ele, tá? De boa E vamos lá, vamos começar aqui Lembrando que você pode sempre apertar um botão, ó E pular, sempre dar um skip, né? A gente aperta o Start, que é o menu, pra dar sempre skip nessas partes, né? Isso é uma coisa bem legal que o cara deixou, né? Se você quiser já ir pro jogo rápido, você consegue Beleza, aqui é aquela fase lá das gotinhas, né? Aquela parte das gotinhas que não tem música, geralmente, né? No Mega Man 2 não tem música nessa parte E a gente não pode tomar dano dessas gotinhas Porque o dano dessas gotinhas aqui é bem alto Eu não lembro como o cara deixou aqui Mas deve estar do mesmo jeito Aqui, ó, ele botou uma bem aqui, ó Que parece que não vai dar tempo, mas dá Beleza, a gente vai botar a Bubble Lead Bubble Lead que é Que é a fraqueza do Grande Willetê, tá? E aqui ele tem um ataque diferente da versão de Ness, tá? Ó, ele ataca três vezes essa Tira, ó, e depois ele ataca esse que se divide no chão Tá? Tá vendo, ó Ele fez um ataque novo pro O Willetê É legal que o Willetê passa na parte de baixo ali, ó Ele muitas vezes pode tomar dano, ó Que nem tomou agora Então é bem bacana E galera, é isso aí Eu vou finalizando por aqui Mais uma vez eu peço desculpa aí Pela demora na postagem desse episódio, tá? É... Eu não expliquei muito bem na verdade, né? Na verdade foi um misto de desânimo Com preguiça, tá? Porque assim Como eu tô com alguns problemas de saúde Assim, eu não sei se esse é algum problema de saúde Na verdade Mas eu fiquei quatro anos sem trabalhar Sem emprego, né? E eu fiquei com hábitos não muito saudáveis, né? Digamos assim Fiquei com hábitos muito sedentários, né? E geralmente Quando eu ficava muito tempo em pé Eu já sentia muitas dores nos pés e tal Tudo mais Então até dar uma normalizada boa nisso Demorou bastante Tá? Aí você vai me perguntar Pô, Jair, mas você não faz vídeo sentado? O que tem a ver se o pé doer e se não gravar? É, então É que assim Eu busquei da prioridade Pro trabalho, tá? Que justamente pra não perder Que nem por exemplo Se eu tivesse muito problema com os pés Eu não tivesse, tipo, né? Buscado ter esse cuidado De repente eu já estaria desempregado de novo Porque, tipo Eu teria provavelmente perdido o emprego na experiência, né? Então eu dei uma prioridade pro trabalho Eu continuo, na verdade Dando essa prioridade pro trabalho primeiro, tá? Tanto que eu fiquei tanto e todo esse tempo sem gravar Mas agora com o tempo Tá começando a dar uma normalizada no meu No meu horário E essa normalizada vai ajudar Eu voltar a regressar com as atividades do canal, tá? Que aí eu vou já começar a me adaptar Em questão de sono Tudo mais Pra poder voltar a gravar Normal pro canal, beleza? Então aí eu conto com a ajuda de vocês Porque a gente sabe, né? Por exemplo Por conta dessa parada que eu dei no canal O YouTube provavelmente já Não tá me ajudando em nada Porque já ajudava pouquíssimo, né? E agora com a parada Geralmente ele já Ele já para O que eu até comentei Que pra mim eu acho até normal Uma coisa dessa Porque é mais ou menos isso, né? Que nem você colocar uma Uma mercadoria no teu mercado Se você ver que essa mercadoria não vende Você não vai colocar essa mercadoria mais, certo? Você vai tirar ela de lá E não vai vender mais Porque você viu que não vende É mais ou menos isso Então os vídeos como Como eu parei de mandar vídeo O YouTube ele para de recomendar o canal, né? Tipo, para como se ele recomendasse muito Ele já nem recomendava tanto Mas ele já meio que já dá uma parada Então o que que acontece? Eu vou precisar muito da ajuda de vocês agora Pra dar uma reavivada de novo no canal Entendeu? De a gente pegar E fazer o canal bombar de novo Não bombar, né? De repente bombar de novo não Bombar agora, né? Porque nunca bombou na verdade E... Aí pra gente continuar Com as postagens aí, beleza? Então assim, eu não sei o que eu vou fazer agora Depois do Mega Man Eu tenho algumas ideias de jogos pra trazer Eu vou dar uma olhadinha Lembrando, quem segue aí bastante o canal Eu tô planejando comprar um PC agora em novembro Tô planejando Não sei se eu vou realmente conseguir Mas se eu conseguir comprar um PC agora em novembro O canal ele pode dar uma guinada boa Porque aí eu vou ter possibilidade de jogar jogos atuais também Lembrando que eu nunca falei Que eu não vou fazer jogos atuais Eu sempre falei que Que eu jogo jogos desde o 8-bits Na verdade desde o 4-bits, né? Não sei se o Atari é 4-bits Mas eu jogo desde lá de trás Desde o Atari Então assim, pra mim eu não vejo muita distinção de jogo Eu me... Eu me atraio mais pra jogar os antigos, né? Mas tem muito atual que eu também gosto também Provavelmente eu vou atrasar alguns aqui no canal Beleza? Quando eu puder Então, muito obrigado a todos Fui!